Agora a gente vai de esporte com Larissa Maciel que traz pra gente aquele panorama do fim de semana porque tá cheio de competições aí pela cidade. Vamos conferir. Neste fim de semana teremos alguns eventos acontecendo aqui no município de Mossoró. Um deles destaque para o futebol profissional. O Potiguar vai finalmente apresentar o seu elenco para o Campeonato Estadual 2022. Em um dos restaurantes aqui da cidade, esse evento vai acontecer no sábado à noite e deve contar com a presença de público, ou seja, a proximidade do torcedor, apesar dos protocolos de segurança, entre eles vacinação e também uso obrigatório de máscaras. A ideia é que o alvirubro moçoroense comece a se preparar ainda neste fim de semana para a próxima competição e assim depois larga para o município de Itaú, onde vai realizar a sua pré-temporada. Também dentro do calendário do fim de semana temos eventos de ciclismo e beach tênis. No ciclismo será o chamado desafio UERN, que vai largar da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte às três da tarde no domingo. Já o evento de beach tênis, esse será chamado o Open de beach tênis de uma das equipes aqui da cidade. E a ideia é movimentar muitos atletas também da região, dando sequência até o fim de domingo com as finais. Obrigado. Obrigado.